Pessoal, atenção, muito cuidado com o atestado na perícia médica do INSS. Com o retorno das atividades presenciais, com o retorno da perícia médica para 2021, esse é um dos grandes problemas, sempre foi, esse não é o primeiro e nem será o último vídeo que eu vou fazer a respeito, ainda mais se você tiver dúvidas que eu peço para deixar aqui nos comentários. É que foi publicada uma matéria essa semana que eu quero trazer para vocês aqui como exemplo desse cuidado, que eu sempre peço para as pessoas terem atenção em relação a isso. Isso piorou um pouco com a invenção do auxílio doença sem perícia médica, esse adiantamento, as regras endureceram e pelo que eu vejo o INSS vai manter essas regras que sempre traz algo que eu digo ao longo de todos esses anos. Se você ficou interessado, me acompanhe aqui nesse vídeo, só não se esqueça de compartilhar essa informação nas redes sociais para ajudar outras pessoas. Compartilha esse vídeo pelo WhatsApp, pelo Facebook e se você não é inscrito no canal, já aproveita a oportunidade, se inscreve, ativa o sininho das notificações para receber nossos vídeos e ficar por dentro de tudo que está acontecendo no Brasil, recebendo nossas dicas e informações que eu trago todos os dias. Se ainda não fomos apresentados, eu sou o Osia Júnior, sejam bem-vindos, esse é o canal Drone Diário com mais uma informação que foi publicada, hoje é dia 12 de novembro de 2020. Vou falar aqui sobre o atestado médico do INSS. Enfrentar uma doença grave nunca é fácil, mas pode se tornar ainda mais difícil com a burocracia imposta na hora de buscar a licença médica lá no INSS. O que é a burocracia? A papelada, toda a documentação, tudo que você tem que levar ali, que é exigido pelo INSS para poder comprovar o seu direito. Então essa burocracia, esses papéis todos, fazem com que se torne mais difícil esse momento aí, que é o imprevisto, ninguém conta com a doença. Vou contar para vocês uma história que foi publicada nessa matéria que eu vou ler para vocês, depois eu vou deixar a fonte, a origem dessa informação. Diagnosticada com câncer, uma babá de 62 anos, deu a entrada no auxílio-doença pela primeira vez no mês 7 de 2020, mas teve o pedido negado duas vezes pelo INSS. A alegação lá do INSS é que o atestado médico apresentado pela segurada não informa o prazo de afastamento. Isso aqui, tem cliente que contesta, pede orientação lá no escritório que eu presto serviço há mais de 16 anos, ajudando advogados contra o INSS. Olha, já usei esse atestado, vou usar de novo. Pessoas contestam, não faça isso. Já usou essa documentação médica, não use novamente no INSS, mas as pessoas não ouvem e tem o seu benefício negado. Outra informação importante, tem gente que insiste naquele negócio de tempo indeterminado, isso não existe. Eu vou falar isso até o fim da minha vida. O INSS não, o médico do INSS não tem bola de cristal para adivinhar. Se for a critério do perito, então sai correndo. As pessoas me perguntam, mas quanto tempo eu preciso? Eu não sou médico, eu não sei se você está doente, se você precisa ou se você quer comprar uma informação para fraudar o INSS e ser mais um corrupto. Como nós não queremos corruptos na política, eu acredito que você não quer um corrupto dentro da Previdência Social, recebendo o benefício que seria seu por direito. Então, portanto, não faça isso. É criminoso uma situação dessa pedir quanto tempo. Você sabe o quanto tempo você precisa. O laudo médico tem que ser assinado pelo médico e tem que ter todas as informações necessárias. Nesse vídeo que eu estou lendo aqui dessa senhora, que é uma babá de 62 anos, o laudo, assinado por um médico do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, informa que a paciente está colostomizada e não tem previsão de alta do tratamento que já realizaram a quimioterapia e, posteriormente, avaliação cirúrgica. Então, aqui um grande erro do médico. Ele deveria colocar que a paciente está em tratamento, necessita de tanto tempo, pelo menos colocar o tempo que ela vai, até quando ela vai fazer uma nova sessão de quimioterapia ou novos exames, porque existe lá, no próprio cartãozinho da pessoa que faz o tratamento, o tempo que ela tem que fazer o acompanhamento, se é mensal, se é semanal, se é a cada seis meses quando tem alta, se é anual, esse tempo poderia ser considerado para a pessoa conseguir. Então, vamos lá. Mandamos todos os laudos pelo INSS e sempre dava errado, até que o pedido veio indeferido. Indeferido é negado. Da segunda vez em que dei entrada no auxílio, pediram que eu fosse até uma agência do INSS, mas, quando cheguei, estava fechada. Fiz o processo novamente pela internet, mas negaram e indeferiram uma segunda vez, alegando que o atestado não tem prazo. Só que é um tratamento de câncer. O Instituto não dá prazo porque não tem uma estimativa, explica a filha de 37 anos, a filha dessa babá que está auxiliando a mãe nesse caminho. Só que o INSS exige esse prazo e existe, sim, esse prazo. Como eu disse naquele cartãozinho, está falando o dia que a sua mãe vai retornar. O médico, infelizmente, não colocou essa data. Uma portaria conjunta do INSS com a Secretaria de Previdência, que foi assinada em abril de 2020, em razão dessa pandemia, regulamenta a antecipação do auxílio-doença. Então, o que você recebe não é o auxílio-doença, mas sim uma antecipação, enviando os documentos e atestados médicos pelo meu INSS. Isso só até o final desse mês. Faltam poucos dias aí. Acho que pouco mais de 15 dias pra você fazer isso só até o dia 30 de novembro. Depois, nós não sabemos se vai continuar sendo autorizado o pedido do auxílio-doença sem perícia médica, enviando foto dos documentos pelo INSS. Para isso, é necessário que você seja inscrito aqui e ative o sininho das notificações para eu poder continuar informando a vocês se for colocado por mais tempo, se for prorrogado, essa antecipação do auxílio-doença pela internet. Esse procedimento substituiu temporariamente a realização da perícia médica, já que as agências estavam fechadas, como as agências reabriram, eles dão a oportunidade de escolha até o final desse mês, se quer tentar essa antecipação ou se já quer direto para a perícia médica presencial. Nessa regulamentação, o INSS determina que os atestados médicos enviados pela internet devem conter um prazo estimado de repouso necessário. Então, está escrito lá, é norma, se o médico não fez, ele é contra a norma, a pessoa vai ter o benefício negado. Obrigatoriamente, precisa conter o prazo de afastamento, mesmo que estimado. Então, seis meses, um ano, dois anos, tem que ter o tempo. Vou parar aqui, já vou continuar o texto que eu estou lendo, mas a questão é que essa semana atendi uma senhora do interior paulista, na cidade de Marília, em que ela teve um atestado excelente, um atestado médico afirmando que devido ao problema psiquiátrico grave, ela nunca mais vai poder retornar suas atividades de trabalho e, com isso, conseguiu 30 dias. Eu vou repetir um atestado para a vida inteira, conseguiu 30 dias. O médico poderia ter negado porque não existia ali o tempo de afastamento. Mas, como era um caso muito grave, às vezes essa pessoa já passou até por internação em instituições psiquiátricas, conseguiu um adiantamento de 30 dias. Então, vamos lá. Existem três caminhos depois que o pedido é negado é indeferido pelo INSS. Como nesse caso, você tenta uma perícia presencial, hoje já é possível, se não na sua cidade, é uma cidade próxima. Como eu sempre digo, aqui na minha cidade o INSS não está funcionando, no interior paulista, aqui em Jales, mas as pessoas podem tentar agendar, por exemplo, para Fernandópolis, em que o INSS já está funcionando. As pessoas de Valentim Gentil, no interior paulista, elas têm agendado, como o INSS de Votoporanga está fechado, têm agendado para São José do Rio Preto, quem mora em Votoporanga também tem agendado perícias para São José do Rio Preto. E assim por diante, você escolhe a cidade mais próxima de você, ligando no número 135 do INSS, você fica informado onde está havendo perícia presencial. Eu recomendaria já a perícia presencial. Outro caso, judicializar o pedido aí, pedindo os meses atrasados desde o primeiro requerimento. No INSS, você não vai conseguir isso. Já vou adiantar a você, ainda mais que nós temos uma fila imensa aí. Então, para você conseguir esses meses que você não conseguiu, se tem sido negado aí pelo INSS, é um caso de se entrar na justiça. Assim, você aumenta as suas chances de conseguir um benefício do INSS, e se tiver a documentação necessária, lembrando sempre, depois eu faço outro vídeo, advogado não aposenta ninguém. Ele é o caminho, é o meio para você tentar isso. Depende da sua documentação e de um bom trabalho, é claro, do profissional. Então, peça uma orientação se você teve o benefício negado, para você poder receber esses meses que não conseguiu. Ou mesmo, uma terceira alternativa, pedir um novo atestado, só que com o prazo, falando, precisa de seis meses, para retornar. É uma questão de lógica, precisa de um ano, de dois anos, até que seja feita a nova cirurgia, está em atendimento. Então, nessa matéria que eu estou lendo para vocês, essa afirmação é feita pelo João Badari, que é um especialista em direito. Inclusive, ele tem um canal aqui na internet, eu aconselho a vocês, quando forem seguir um canal, sigam canais de profissionais, de verdade. Não a Dona Maria, que tem lá todo, é lógico, a sua boa intenção, de vir aqui, trazer para vocês informações, o seu José lá, que trabalha na rádio, ou mesmo, o fulano que trabalha com benefícios, que oferece empréstimos, estudantes de direito. Eu tenho uma experiência pequena, mas mínima mesmo, são apenas 16 anos, prestando serviços aqui, e estou aprendendo até hoje. e eu aprendo muito com o João Badari, que é um advogado, então procura aí no YouTube, João Badari, ele é advogado de direito previdenciário, você não vai se arrepender de assistir, de prestigiar o canal desse cara, nota 10 mesmo, nota 1000, já me salvou muitas vezes. Para Adriane Abranti, presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, porém, o INSS deveria ter critérios menos rígidos, para negar benefícios, fazendo uso de instrumentos, como as exigências, que permitem que o segurado, envie em documentos adicionais. Eu vou explicar. A Adriane Abranti, ela é presidente de um Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, que defende os direitos de você, que pertence à Previdência do INSS, aqui por exemplo. Ela disse o seguinte, que os critérios usados para o INSS negar o seu benefício, indeferir em relação ao tempo pedido de afastamento, por exemplo, eles são muito rígidos. Se você entrou com um pedido, eles deveriam dar a oportunidade de você contestar isso, arrumar isso, sem que você tenha que ou procurar a justiça, ou mesmo ter que entrar com um novo pedido. Seria simples, é o que eles fazem lá, é um pedido de exigência do INSS, exigência de que se apresente documento. Então, que se abrisse uma exigência dentro do auxílio-doença, para que você tivesse a oportunidade de apresentar algum documento que estivesse faltando, seria ótimo. Assim, eles dariam a oportunidade de você, ao invés de ter que fazer recurso em algo negado, procurar a justiça, eles estão perdendo tempo, perdendo dinheiro, porque você vai para a justiça e vai ganhar. Olha que ideia espetacular da Adriane Abranti, deveria ter um critério menos rígido para negar benefício, fazendo uso do instrumento da exigência. Então, foi lá, olha, você, eu não vou negar teu benefício, vou te dar uma segunda oportunidade, vou abrir a exigência aqui, se você apresentar um novo atestado médico, aqui no meu INSS, enviar através de uma fotografia, com o tempo que você precisa para se afastar, eu te dou o benefício, estou te dando uma chance, a senhora é que bacana evitaria essa fila de milhões de brasileiros, só com uma sugestão dessa aqui. Por que essas pessoas não estão na gestão da Previdência? Porque é política, tudo é político, deve ser algum militar que vai fazer isso agora, com certeza. Vamos lá. Negar benefício para uma pessoa com câncer, porque não tem prazo no atestado, é inacreditável. A pessoa precisa daquela proteção. O INSS poderia ter agendado uma perícia presencial, agora em alguma das agências, que já estão fazendo esse tipo de atendimento, ou abriram uma exigência pedindo esse novo atestado. Tem mais um aqui, o Luiz Felipe Veríssimo, é um advogado também, que se prestou aqui, nessa matéria que eu estou trazendo para vocês, como uma forma de ajuda, ele também ressalta que os peritos da Previdência Social, tem autonomia para determinar o prazo de afastamento do segurado, ainda que o médico particular não tenha feito. Se o médico não colocou ali no atestado, é o exemplo que eu dei para você que seguiu o vídeo, da pessoa lá de Marília, em que dizia que a pessoa nunca mais pode trabalhar, era um problema gravíssimo, internação, já passou por internação, problema psiquiátrico, o médico teve autonomia e deu 30 dias. Para esse advogado aqui, o Luiz Felipe Veríssimo, depois eu vou deixar a fonte dessa informação, o fato de um atestado não informar o tempo de afastamento, não inviabilizaria a concessão do benefício. Realmente eu concordo, no caso em que se é gravíssimo, como o problema do câncer aqui, ou até mesmo aquele que eu citei do problema psiquiátrico. O médico tem essa autonomia, isso existe, eu já provei para vocês. Isso acontece tanto que muitas vezes o segurado apresenta um laudo médico pedindo afastamento por um determinado número de dias, e não necessariamente o perito fica restrito a essa definição. Às vezes a pessoa pede ali por 60 dias, por 90 dias, o médico vai ver que é um caso grave, vai dar por seis meses, vai dar por um ano, vai dar por dois anos, aí já é benefício por incapacidade permanente, é uma antiga aposentadoria por invalidez, então o médico tem essa autonomia, ele tem como fazer, ele não faz o médico do INSS, eu não sei porquê. Então aqui, para você que já deixou o like, o joinha aqui, para o nosso esforço aqui do dia a dia, tentativas via judiciais. Essa matéria eu estou lendo para vocês, depois das negativas do INSS, essa senhora, que de 62 anos, uma babá que tem câncer no intestino, afirma que tentará a via judicial para conseguir ter acesso ao auxílio doença, ou seja, é um benefício temporário, ela só quer receber o direito enquanto estiver fazendo o seu tratamento, assim que se recuperar, ela tem a pretensão de retornar às suas atividades de trabalho. Ninguém quer ficar parado, a questão é que você precisa, em determinados momentos, cuidar da sua saúde. Apesar de contar com a ajuda financeira dos patrões aí, de conseguir alguma parte dos remédios lá no Instituto do Câncer, essa senhora que é uma babá de 62 anos, que mora no estado do Rio de Janeiro, ela gasta muito com transporte até o hospital, é complicado essas pessoas, eu não vejo essa situação, porque eu moro em uma cidadezinha pequena. Então vamos lá, a afirmação deles é a seguinte, precisamos muito desse dinheiro, é um direito dela e realmente é. Em casos graves, a solução mais rápida pode ser mesmo a justiça por meio de uma liminar a conceder o benefício antes mesmo da realização da perícia e da conclusão do processo judicial. Nesse caso aqui, aqui no interior paulista, pelo menos o que a gente vivencia, os juízes costumam negar o pedido de antecipação, pedindo que se passe na primeira perícia e eles adiantam essa perícia. Às vezes a perícia é feita no mesmo mês ali, na correria. E depois dessa perícia constatada ali, ele consegue passar. O tempo depende muito da vara judicial, então depende de cada local, e da movimentação do processo depois de distribuído. Mas em alguns casos, o segurado pode conseguir uma liminar rapidamente em até uma semana. Com a pandemia, pode ser que demore um pouco mais, mas poucas semanas a pessoa pode ter o direito concedido. Então vai de cada fórum, de cada local aí, o tempo de demora. Infelizmente, tem alguns que em semanas conseguem, outro em meses. Não depende do advogado, depende da movimentação da sua região. Então, o que diz o INSS nesse caso aqui? Vou deixar essa matéria para vocês depois. Procurado, o INSS informa que no caso dessa senhora de 62 anos que está com câncer, o auxílio foi negado em 7 de agosto pela perícia médica, pois o atestado médico não apresentava requisitos necessários. Falar que está morrendo não é necessário. Para a solicitação do auxílio de doença, o atestado médico deverá estar legível, não pode ter aquele garrancho do médico, sem rasuras, e deverá conter as seguintes informações. Anota aí. Assinatura e carimbo do médico com registro do Conselho Regional de Medicina, o CRM. Informações sobre a doença e respectiva numeração da classificação internacional da doença, o CID. Além da data do início da doença, para ver se realmente a pessoa tem direito ao benefício, e o prazo estimado de repouso que é necessário. Sem essas informações, esquece. O INSS acrescentou ainda que a avaliação do atestado médico é feita exclusivamente por médico federal e que, para ter direito ao benefício, a incapacidade para o trabalho deve ser atestada pelo médico federal. Eu sempre digo muita atenção. Tem que ter o tempo. Doutor, qual que é o tempo? Eu não sou médico, eu não sou doutor, não, gente. Doutor é quem fez doutorado, né? Então, vamos lá. A questão é bem simples. Vai lá e fala com o seu médico, ele vai entender, ele sabe. Ele tem todas essas informações. O médico é a única pessoa que tem todas essas informações necessárias. Ele sabe o período que você precisa para afastamento. Se ele não der, se ele colocar a critério do perito ou por tempo indeterminado, ele está tirando um sarro com a sua cara. Essa que é a realidade. Ninguém é mais informado do que o médico. Os médicos estudam a vida toda, assim como os advogados e outras profissões como contadores. São pessoas que têm que estar atualizadas. Pessoas que mexem com tecnologia de informação, TI. Todo mundo tem que estar atualizado. Quem trabalha tem que estar estudando o tempo todo. Como eu vejo informação a cada instante, é pior ainda, muda a cada momento. O que eu estou dizendo agora, pode mudar amanhã. Daí a necessidade de você ser inscrito aqui no canal, ativar o sininho das notificações para se manter informado. Então, a questão é, é o médico, é o principal que tem essas informações. Ele sabe o tempo que você precisa. Se ele colocar a critério do perito do INSS ou tempo indeterminado, ele está tirando um sarro aí com a sua cara, vamos dizer assim, popularmente. Está fazendo chacota, tirando uma com você, sei lá como se fala isso aí na sua região. A questão é, sempre teve, sempre vai ter, isso nunca mudou, só foi aumentada a exigência de ter o prazo para repouso e não é o seu advogado que vai falar o quanto de tempo que precisa. Já vi absurdos de pessoas me colocarem no telefone, a pessoa liga para mim, o cliente fala, estou aqui no médico, preciso saber quanto tempo eu tenho, que eu preciso para colocar no atestado médico para eu levar lá no INSS. Fala com o médico aqui. Olha que absurdo, gente. Olha a cabeça dessa pessoa. Um corrupto, uma pessoa que vende, deve vender o seu voto a uma pessoa dessa, uma pessoa que se presta a um serviço desse. Isso aí muitos vão falar, não, é um momento de desespero, a gente tem que entender, é um direito. Eles também roubam. Justificativas, não justifique um crime com o outro, tá? Então vamos fazer a nossa parte. Você está doente, você tem direito ao benefício. O médico tem que falar quanto tempo você precisa para fazer o seu tratamento, sim. Ah, mas é um tratamento de câncer, não tem como prever. na ficha, tá lá, ó. Vai retornar no atendimento tal dia, em 2021, em 2022. Aí esse tempo pode ser utilizado. O médico tem a liberdade de colocar, precisa de pelo menos aí dois anos, porque está em tratamento, vai ser levado para cirurgia, depende ali do SUS, isso não tem previsão. Então no mínimo dois anos aí para ficar em uma fila interminável para conseguir uma assistência, o médico sabe fazer. E eu não posso ensinar ninguém, porque eu não sei nada, estou aprendendo, eu aprendo com vocês aqui nos comentários. Seu comentário me ensina todos os dias a seguir o meu caminho. Não posso revelar os segredos aqui. Peço desculpa a todos vocês, que Deus abençoe as nossas famílias. Nessa quinta-feira, hoje 12 de novembro de 2020, eu prometo não falar mais, não falar algumas coisas que não podem ser ditas. Mas eu tento ajudar vocês na medida do possível. Que Deus abençoe as nossas famílias. Daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo informativo. Tem um monte de notícias saindo aqui. E eu tenho que ficar preso, calado, sem poder dizer a verdade muitas das vezes. Forte abraço a todos. Até o próximo vídeo, se Deus permitir.